Olá, Tanquinha! Olá, Tanquinho! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo do nosso canal. E neste vídeo, a gente vai falar sobre cinco dicas ou cinco maneiras comprovadas de você emagrecer, mesmo sem ter que contar calorias em todas as refeições. Mas calma! A gente já falou em outro vídeo que as calorias importam sim no processo de emagrecimento, isso é, elas não podem ser simplesmente ignoradas para sempre e achar que tudo vai ficar bem. Se você não viu esse vídeo onde a gente explica por que as calorias importam, mesmo se você fizer uma dieta paleo, low-carb da lua ou o que for a sua dieta, então eu sugiro que você assista agora. Tem o cartão no canto da tela com o link e também vou deixar aqui na descrição para você ver quando acabar esse vídeo aqui. Mas, mesmo sabendo que as calorias importam, é simplesmente irreal esperar que as pessoas vão contar as calorias de tudo que elas colocarem na boca a todas as refeições pelo resto da vida. Então, a gente quer te passar nesse vídeo de hoje cinco estratégias para você conseguir emagrecer, mesmo quando você não puder ou quiser contar calorias. Se você já se interessou por esse assunto, então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, não custa nada, é rapidinho. E também se inscreve no canal. É só você clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho que vai aparecer. E vamos às dicas. Dica número 1 – Crie hábitos saudáveis. Com hábitos saudáveis, a gente quer dizer comportamentos que você repete sempre e que são positivos para a sua saúde. Eu sei que essa dica pode parecer meio óbvia ou mesmo boba, mas presta atenção. Lendo o livro O Poder do Hábito, a gente aprendeu que todo hábito consiste de três fases. Um gatilho, uma rotina e uma recompensa. E a maneira mais fácil de você mudar os hábitos não é simplesmente você tentar eliminá-los, elas, mas sim alterar alguma parte deles que não está sendo positiva para você. Então, por exemplo, se você toda tarde, no meio da tarde, umas 4 horas, por exemplo, vai na cantina, no seu escritório ou na escola e come um doce e conversa com seus colegas, pode ser muito mais fácil do que tentar tirar tudo isso, trocar esse doce por, por exemplo, um café sem adoçar ou uma água com gás. Ou enfim, mantendo as partes positivas do hábito, o gatilho de que às 4 horas da tarde vocês fazem uma pausa, a recompensa de você estar junto com seus colegas e sentir um sabor gostoso na sua boca e só mudando a rotina, que vai ser de trocar o doce pelo cafezinho que não tem calorias e você não tem que ficar contando. Alguns outros hábitos que podem ajudar muito você a ter uma vida saudável são o seguinte, não ter comidas ruins para a sua saúde na sua casa, como a gente sempre gosta de dizer, a dieta começa no mercado, portanto não mantenha na sua casa comidas que você sabe que não deveria comer, afinal é muito mais fácil para você comer algo que você só tem que ir até a dispensa para pegar, do que algo que você tem que ir até o mercado, sair de casa e ir até lá, enfrentar a fila e comprar. Outra dica é, estabeleça uma rotina de exercícios que você realmente consiga cumprir, ou seja, é melhor você se propor a ir uma ou duas vezes por semana na academia e realmente ir uma ou duas vezes por semana na academia, do que se propor a ir cinco ou seis vezes e no final das contas não conseguir atingir esse objetivo e ir só duas ou três vezes, você vai acabar se frustrando e vai ser muito mais fácil para você desistir com a desculpa de que não consegue mesmo e de que nunca vai conseguir. Uma outra dica seria sempre comer as mesmas refeições, por exemplo, estabelecer o que você vai comer no seu café da manhã e comer sempre igual ou pelo menos igual em determinado dia da semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta você come ovos com bacon e terça e quinta você faz jejum. Tendo uma rotina pré-estabelecida vai ser mais difícil você furar, você já vai estar com aquilo na sua cabeça e não vai ter que ficar pensando em comida, pensando no que você vai ter que comer a cada refeição. E ainda para reforçar essa dica de não ter que pensar em comida a cada refeição, você pode simplesmente cozinhar uma ou duas vezes por semana e então fracionar essa comida para você comer ao longo da semana toda. A gente aqui em casa cozinha uma vez só por semana, que é no domingo à noite ou na segunda de manhã e come entre segunda e sexta-feira sempre os mesmos alimentos no almoço e no jantar. Assim a gente não tem que pensar em comida, não perde tempo cozinhando e não corre o risco de comer coisas que não seriam boas para a gente ou de extrapolar nas calorias em todas essas refeições entre segunda e sexta-feira. Se você tem curiosidade para saber como que você pode cozinhar apenas uma vez na semana, em duas, três horas e comer durante todo o restante da semana de uma maneira saudável e gostosa, comenta aqui embaixo porque a gente talvez, se muita gente pedir, a gente faça um vídeo mostrando exatamente como que é o nosso processo de preparação. Bom, mas é claro que além dessa uma vez por semana que a gente cozinha, ao longo da semana às vezes a gente frita um ovo, se está faltando para complementar a comida e também fazemos as receitinhas que vocês assistem sempre aqui no canal. Hábito saudável número dois, coma salada todos os dias. E comer bastante salada nas suas refeições pode ser interessante. Primeiro porque a salada, as folhas e os legumes em geral fornecem alta saciedade devido a grande quantidade de fibras. E em segundo lugar porque esses alimentos trazem bastante nutrientes para você. Alguns nutrientes além das fibras são as vitaminas e os minerais que a maioria das saladas e folhas verdes têm, diversos antioxidantes e elas ainda têm outros benefícios, são coloridas, são gostosas, elas ajudam a diminuir a velocidade de esvaziamento gástrico, isso é, a velocidade com que a comida é digerida por você, então você vai ficar mais tempo satisfeito, ajudam a digestão, ajudam você a se livrar dos problemas com o intestino preso, enfim, elas têm muitos benefícios, têm tudo de bom, elas são baratas, são fáceis de preparar, então não tem por que você não comer salada todo santo dia se você quer emagrecer sem contar calorias. E se você não sabe, não tem muita familiaridade com a preparação de saladas, então não se preocupe porque a gente fez uma salada com molho, ficou deliciosa e você pode conferir no vídeo que está aparecendo no card aqui, no canto da tela e também vai ter o link aqui na descrição do vídeo. Essa é uma das nossas saladas favoritas, ela ficou muito boa e você tem que assistir para saber como que faz. E vamos para a dica número 3. Dica número 3 para emagrecer sem contar calorias, não consumir calorias líquidas. Bom, essa dica, a primeira vez que eu ouvi falar dela, foi quando eu estava lendo o livro 4 Horas pelo Corpo, do ator americano Tim Ferriss. Essa é uma das 5 regras da dieta Slow Carb. Se você não sabe o que é a dieta Slow Carb, a gente separou um vídeo para você também, aqui no cartão e aqui na descrição. A gente tem um monte de vídeo e é legal você clicar em todos eles, nos assuntos que te interessarem, para assistir depois desse, porque tem um monte de conhecimento que você pode aprender rapidamente assistindo aqui no YouTube e começar a melhorar sua vida ainda hoje. De toda forma, o que eu dizia é que tem um motivo muito claro para você não consumir calorias na forma líquida. O de que essas calorias vão te dar pouca saciedade. Isso é, você vai consumir calorias e não vai, na verdade, ficar saciado, não vai ficar satisfeito, como, por exemplo, se você consumisse 300 calorias de salada. Você consumir essas calorias na forma de suco de fruta, na forma de refrigerantes, na forma de água de coco, de cerveja, enfim, tudo isso vai ser muito fácil você extrapolar no seu consumo diário, consumir bastante dessas bebidas e ainda comer grandes refeições do lado. Então, se você quer emagrecer sem contar calorias, pode ser interessante diminuir ou eliminar o consumo de calorias na sua forma líquida. Claro que com moderação e, eventualmente, uma vez por semana, por mês, você vai conseguir encaixar uma outra bebida que você gosta, seja uma porção de água de coco, seja uma taça de vinho, seja uma dose de algum destilado que você gosta, ou até mesmo um refrigerante diet, que é cheio de porcaria, mas tem algumas pessoas que gostam. Então, não sendo um hábito, você não fazendo isso todo dia, é possível, sim, você de vez em quando beber calorias líquidas. Mas, idealmente, no seu dia a dia, você vai preferir evitá-las, justamente porque é uma forma inconsciente de você diminuir a quantidade de calorias que você consome. Dica número 4. Evitar carboidratos refinados. Os carboidratos refinados são conhecidos pelo seu alto índice glicêmico e pouca saciedade. Ou seja, você vai conseguir consumir bastante calorias desses carboidratos, na forma de doces ou de massas, por exemplo, sem nem perceber, porque não são alimentos que dão muita saciedade, principalmente se não forem acompanhados de alguma boa fonte de proteína, de gordura e de fibras ao lado. Também, na maioria das vezes, esses alimentos, esses carboidratos refinados, são justamente à base de trigo ou de açúcar, que são duas coisas que não fazem bem para sua saúde de nenhuma forma. E para completar esse quadro desastroso, ainda esses alimentos costumam vir junto com outras coisas, com outros ingredientes, com outras bruxarias que não fazem nada bem para sua saúde, como um monte de corantes, aromatizantes, conservantes, enfim, um monte de coisa que você vai preferir evitar, principalmente no caso de vir junto dos carboidratos refinados. Além disso, tem um monte de gente que sente vício ou mesmo compulsão por consumir carboidratos refinados. E a exclusão deles é um dos motivos principais pelos quais uma dieta low carb, que a gente tanto gosta, uma dieta baixa em carboidratos refinados e baseada em comida de verdade, pode funcionar. Porque ela vai te trazer automaticamente alta saciedade, por ser baseada em fibras, em vitaminas, nutrientes, na saladinha que a gente mencionou lá em cima, e proteínas e gorduras boas. Então você automaticamente consome menos calorias sem passar fome. Parece mágica, mas na verdade é apenas um hábito saudável que você acaba construindo, como esse hábito número 4. E a nossa última dica se refere a você saber reconhecer quando está com fome. E essa dica não é só nossa, na verdade uma das pessoas que a gente ouviu falar melhor sobre ela foi justamente a Nutrinanda Miller, que a gente já inclusive entrevistou para o nosso podcast, ela é nutricionista da Débora Seco, da Juliana Paz e de tantas outras pessoas. Você pode conferir essa entrevista no link que a gente vai deixar aqui na descrição. E basicamente essa dica diz respeito a você saber reconhecer a sua fome e só comer nesses momentos que você realmente tem fome. Particularmente uma dica nossa é você pensar numa comida que você não gosta tanto. Por exemplo, ovo cozido. Tem gente que não gosta de ovo cozido. Se você realmente estiver com fome, quando você pensar num ovo cozido, você fala, ah, eu comeria agora um ovo cozido, eu estou com fome mesmo. Por outro lado, se você pensar, ah, não, acho que ovo cozido não, se fosse um docinho talvez, mas ovo cozido não. Então, provavelmente você não está com fome. E a Nanda já dá uma outra dica que seria você manter um diário de alimentos, ou seja, anotar tudo o que você come a cada refeição. Não precisa se preocupar em anotar calorias, carboidratos, proteínas. Apenas o alimento que você está consumindo, fazer isso durante uma ou duas semanas e ao lado do alimento, da refeição, você escrever se você está com fome ou se você está comendo porque está triste ou se está comendo porque está ansioso. E depois, quando você, ao final dessas uma ou duas semanas, quando você estiver analisando as suas anotações, você se puxa, eu como pra caramba sem estar com fome. Você mesmo vai perceber que está errado e vai parar com esses hábitos. A gente acha essa ideia genial, por isso que a gente resolveu citar aqui, inclusive citando os créditos para a Nanda. E se você quer entender melhor como ela funciona e quer entender mais dicas e estratégias quentes da Nanda, a gente recomenda novamente que você ouça o nosso podcast ou leia a transcrição, se você preferir ler. Tem o link na descrição como o Rony falou. E é legal uma outra vertente dessa dica, que dessa vez é o Mark Sisson que fala. Ele faz um tipo de jejum intermitente que se chama de WEN. WEN, hunger and choose naturally. Quer dizer, basicamente, comer quando a fome chegar naturalmente. Então, se ele acorda e está com fome, ele come. Mas se chega na hora do almoço e ele não está com fome, ele simplesmente pula essa refeição. Ele não se sente obrigado a comer apenas por hábito. E a gente sabe que pode ser um pouco difícil saber separar isso, especialmente quando você está começando. Mas conforme você for sintonizando melhor, entendendo melhor o seu corpo, vai se tornar cada vez mais fácil comer dessa maneira intuitiva. Se você quer saber sobre essa maneira, a gente fez um videozinho de 3 minutinhos só, explicando como que o Mark Sisson acredita que as pessoas deveriam comer. E ele está também linkado aqui na descrição. Então, resumindo o video, a gente falou sobre 5 dicas para você emagrecer naturalmente sem ter que ficar contando calorias todos os dias em todas as refeições. E essas 5 dicas foram as seguintes. Criar hábitos saudáveis, comer salada todos os dias, não beber calorias na forma líquida, evitar os carboidratos refinados e saber reconhecer quando você está com fome. A gente espera que você tenha gostado dessas dicas, que você realmente use elas e que elas ajudem você a emagrecer. E se você gostou, então se inscreva no canal, no tanquinho que está aparecendo na sua tela agora. E se você já é inscrito, comenta aqui embaixo qual a sua dica favorita e qual dica você pessoalmente usa para controlar a sua fome e conseguir emagrecer, mesmo sem ficar com o aplicativo na mão o dia inteiro. Um forte abraço do Senhor Tanquinho!